Os fatores que eu acho que contribuem essencialmente para o espírito de equipe é a comunicação que existe entre nós. Sempre que existe um problema, nós juntamos e falamos sobre o assunto, seja o que for. Depois temos os aniversários, que nós adoramos bolos, não é? Juntamos todos, às vezes conseguimos fazer uma surpresa melhor, a pessoa também não está à espera. Às quintas-feiras temos as nossas... Quinta-feiras temáticas. Quinta-feiras temáticas, que acaba por ser muito divertido, porque temos temas engraçados, como por exemplo a Caça ao Tesouro, que eles acham esse dia muito, muito engraçado e eles no fundo acabam depois de se divertir. É o estarem a trabalhar e estarem-se a divertir ao mesmo tempo e isso é muito satisfatório. Acontece aqui uma situação muito interessante que é duas equipas, os elementos, trabalhar em conjunto. Ou seja, nós temos aqui dentro comerciais de equipas diferentes e que trabalham juntos. Portanto, existe realmente uma competitividade, porque isso é perfeitamente normal, não é? Porque eles... O vencimento acaba por ser... As vendas que eles têm, mas eles próprios trabalham em equipa. Tudo aquilo que a Sandra falou em relação à equipa ser muito unida, Eu falo por mim e pela Andreia, isso aconteceu precisamente quando a Sandra entrou, éramos poucos elementos. E isso também foi um fator importante para que a equipa ficasse unida, porque fomos crescendo e fomos sempre implementando as regras que aqui estávamos a ter aqui na loja. Mas isto tudo também se leva à Sandra, porque a Sandra quando veio para aqui, ajudou bastante nesta forma da loja a trabalhar. A loja em Setúbal está há cerca de sete anos, em que estivemos dois anos no Shopping de Aranguês. Há cerca de quatro anos e meio, sensivelmente, morámos para esta localização. Quando eu entrei, existia apenas o Carlos e a Carla. Entretanto, entrei eu. As pessoas começaram a entrar aos poucos, até chegarmos à dimensão que temos hoje. O nosso dia-a-dia começa com as nossas reuniões diárias. Temos sempre a nossa reunião às nove e meia. Depois da nossa reunião, estamos aqui um pouquinho todos juntos, tomamos o nosso cafezinho da manhã. Depois eles saem para a rua, fazem a prospeção, voltam depois à loja e no período da tarde depois, então é que eles veem o que é que têm a nível de oportunidades, todo o trabalho mais, digamos, de escritório e não tanto de rua. Eu acho que, para além disso tudo, é a responsabilidade que nós temos aqui dos nossos comerciais. Porque temos que ver que realmente são pessoas muito empenhadas e que gostam daquilo que estão a fazer. E os resultares são, são precisamente, esses. E qual é a ambição para o ano, em termos de prédios? Muito esses e muito mais. É muito bom. Que criança é realmente esse tipo de prédios? Estamos com as imaginas O universo parece働ir o nome dele? Se atingir ser o nosso trabalho!